Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Word2Vec e a ideia aqui é que a gente consiga ter um primeiro contato, uma primeira concepção, uma primeira compreensão do que seja o Word2Vec e que a gente consiga também tentar fazer o primeiro treinamento, um treinamento simples usando essa biblioteca gente 5. E aí o que a gente tem de interessante é que, até fazendo um paralelo com outro modelo, como o Back of Forward, o TFADF, nesses modelos que a gente viu anteriormente, eles vão focar em contagem, praticamente na contagem de palavras, na ocorrência ou não daquela palavra e tentar dar uma relevância maior ou não para aquela palavra. E aí eles vão pecar quando tiverem palavras que elas parecem juntas, ou palavras que elas aparecem em um contexto muito semelhante. Então, a ideia de contexto, de o que está em volta daquela palavra, os métodos anteriores que a gente viu, eles acabam perdendo essa informação. E o Word2Vec, a motivação desse modelo é justamente essa. Por trás dele tem uma rede neural, e essa rede neural, ela vai tentar compreender, ela vai tentar capturar esse contexto e gerar um número, gerar um vetor que tenha essa informação de contexto de forma mais, digamos, mais forte, mais evidente. Então, se a gente olhar aqui, pegar uma frase aqui do outro exemplo, quando eu trabalho em cima do Back of Words, eu acabo tirando as palavras que elas são, digamos, mais irrelevantes, não são tão, digamos, não têm um significado, assim, forte para ajudar na compreensão do texto. Já quando eu parto para um modelo Word2Vec, eu vou tentar manter as palavras, o máximo de palavras possível, e vou considerar o que está em volta da palavra. Então, basicamente, a ideia da rede neural é que ela recebe essa sequência de palavras, e aí considerando uma determinada palavra, qual seria o vetor, qual seria o vetor, qual seria o vetor, se eu der, por exemplo, uma palavra de entrada, qual seria o vetor que geralmente estaria associado a essa palavra? Ou seja, quais são as palavras prováveis que estarão em volta, em torno dessa palavra? Outra ideia também é, se eu der um conjunto de palavras, qual é a palavra, se eu der um conjunto aqui, uma sequência de palavras, qual é a palavra ali no meio, que eu não sei, que deveria estar ali presente? Então, ele tem essa ideia de contexto, então tem a ideia de você, pega uma palavra, tenta compreender quais são as palavras que estão em volta dela, ou pega algumas palavras, antes e depois, o antes e depois, e tenta capturar, ou recuperar, quem deveria ser aquela palavra ali do meio. Então, a ideia, digamos, a ideia essencial, a ideia básica desse modelo Word2Vec, é realmente construir uma rede neural que consiga capturar essa ideia de contexto. Beleza? Então, assim, só uma ideia inicial, realmente, para a gente tentar começar a pensar, e fazer até uma comparação, entender de modo mais abstrato o que é cada um desses modelos. Pronto, aí a gente tem aqui uma, deixa eu ver se ele conseguiu rodar esse negócio, vai demorar um pouco, mas enquanto ele vai baixando aqui, já tem alguns testes já prontos, né? Aqui tem um modelo Word2Vec já treinado, é o modelo que tem notícias do Google, e que ele tem um vetor de 300, né? Então, além desse vetor, a gente pode variar. Então, 300, ele tem aí uma representação interna aí dessa rede neural de 300 negrondos, né? Ele vai ter 300 elementos aí no vetor. Então, o vetor de 300 elementos. Ele vai conseguir meio que ter uma janela de visualização relativamente grande, né? Então, vamos lá. Então, aqui, para usar esse modelo já treinado, a gente pode usar esse Jensin, download, usar esse API, API load. Ele já tem lá na, digamos, um repositório lá do Jensin, já tem alguns modelos. Esse modelo de Google, o modelo de notícias do Google, né? Pronto. Aí, para visualizar, eu posso, por exemplo, eu quero saber o que tem aí dentro desse modelo, Word2Vec, né? API, nesse caso, ele teria só uma variável? É, esse API do Jensin, que é só um objeto, que ele tem um load, para onde deve ter mais alguns recursos aqui. Deixa eu ver se tem mais algum recurso aqui, ponto. Deixa eu ver se ele ajuda. Ele está carregando ainda. Mas ele deve ter alguns recursos a mais. Nesse caso do load, ele consegue pegar um modelo lá, um arquivo. Ele é do Jensin, né? Ele não é a variável que você criou com qualquer nome. Não, é do Jensin, é do Jensin. É o Jensin download também, do pacote Jensin downloader. E aí, o que é que esse load faz? Ele realmente pega um arquivo, que é um modelo treinado já, um modelo treinado, que tem o tamanho dele, tem 1662 MB, né? Quase 2 GB de tamanho dele. Então, você imagina aqui o tamanho dele. Quantas palavras, realmente, não foram necessárias, ou quantos textos não foram necessários para treinar esse negócio e gerar esse modelo. Beleza? Então, é realmente uma base de dados bem interessante, uma base de dados grande. E aí, vai na direção também do BESH, né? Desses modelos BESH, do... Qual é o outro que ainda é bem famoso também? Lembra pra mim aí o outro modelo que tá bem famoso? GPT. Tem o Elmo também. GPT-3, né? Ficou bem famoso ultimamente. Então, assim, na verdade, realmente, esses são modelos, NLP, provavelmente, tem algumas estratégias de representação dessa informação. Pode ser rede neural ou conjunto de redes neurais, né? Algumas estratégias estatísticas, né? Algumas coisas aí misturando estatística, rede neural. Mas, de fato, eles têm ali uma representação de um conjunto enorme de palavras, né? Um conjunto grande de palavras. E aqui, ó, por exemplo, só pra gente ter uma ideia, se eu pegar as dez primeiras... Eu quero ver as dez primeiras palavras, né? Então, eu posso pegar desse WV, que foi justamente o modelo que eu carreguei aqui, né? Então, esse API.load faz um download do modelo já treinado e carrega em um objeto WV, né? Que é o Word2Vec. Aí, esse objeto WV, ele tem um método, uma função aqui, que é o focado. Que eu consigo pegar lá o vocabulário, o dicionário, né? É muito dicionário dele. Vocabulário. E eu consigo quebrar em duas... E desse vocabulário, eu consigo quebrar em duas variáveis. O índice, né? O número, realmente, daquele vocabulário. E o Word2V, o token, né? Qual token? Que token é esse aqui, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Aí, o que é interessante, ó. Que ele tem até tokens um pouquinho mais elaborados, né? Provavelmente, tem cara de HTML, não sei. Mas, sim, um pouquinho mais elaborado. Tem outra coisa também interessante aqui, ó. Já no início, a gente já consegue ver algumas coisas interessantes, né? Que é duas... Duas hashtags. Com certeza. Como aparecem esses símbolos assim, então... Esses símbolos, né? Esse conjunto de caracteres, a gente considera um token. E esse token deve ter algum significado, né? Deve ter alguma... 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 Alguma relação, algum significado associado a esse token, né? É uma semântica, né? Tem uma semântica associada a ele. Beleza? Pronto. Aí, um teste que eu fiz também agora, só pra gente entender. A gente até usou uma... Uma biblioteca... Uma biblioteca... Space. A Space? Acho que é Space mesmo, né? A biblioteca Space, não lembro se é uma biblioteca. Que a gente também usou o modelo pré-treinado lá do Space. E a gente conseguiu fazer algumas operações com vetores, né? Por que essas operações com vetores, elas são possíveis, né? É como a gente estava conversando antes. Quando a gente gera esses modelos, né? NLP, a gente treina esses modelos NLP. O que acontece? Se esses modelos, de fato, eles... Realmente geram um treinamento relevante. A principal característica desse modelo é... Palavras que têm semânticas parecidas, ou que aparecem em contextos parecidos. Vão, de fato, aparecer nesse espaço N-dimensional, né? Num espaço N-dimensional. A gente pode pensar um N2 só pra facilitar. Ou seja, posições próximas vão ter palavras que têm significado parecido. E nesse caso aqui do Word to Vec, são palavras que aparecem em contextos parecidos, né? São palavras que aparecem... As outras palavras ao redor delas aparecem de forma realmente semelhante, né? Por exemplo, eu fiz aqui um teste com o man e o teste também com boy. Então, eu consigo pegar o vetor, né? Nessa representação aqui, o Word to Vec, o vetor que está associado à palavra man. Qual é o vetor associado à palavra man? Então, coloquei aqui nesse objeto Vec Man. Peguei o vetor associado ao boy, nesse modelo. Botei Vec Boy. E peguei aqui o vetor associado à garoto, né? Girl. E aí, eu fiz a seguinte operação. Se eu subtrair, né? Vec Girl menos boy, né? Então, eu vou, digamos, movimentar. Eu vou ter uma direção aí, né? De movimentação. Vou movimentar em direção à garota. Então, eu vou sair de boy e vou chegar em garota. E aí, quando eu pegar garota e somar, né? Sair de boy, chegar em garota, meio que eu vou encontrar meio que uma distância, né? Qual a distância entre garota e boy, né? Uma ideia de distância. De vetor. Eu quero um outro vetor que vai dar um passo. Vamos imaginar um passo. Então, eu vou pegar um passo entre garota e boy, né? E vou pegar esse passo resultante e somar com menos. Então, é como se eu pegasse, se eu imaginasse que a distância entre garota e boy é parecida com a distância entre homem e mulher. Dentro dessa representação aqui. E aí, quando eu faço essa operação, o que acontece? E eu consigo identificar essa distância, né? Uma ideia de distância que passa. E aí, faço com que esse meio, né? Seja uma referência. E avanço para uma outra região. Aí, nessa outra região, eu acho um novo vetor. Então, eu acho um novo ponto ali. Um novo posicionamento. Aí, o que é esse novo posicionamento, né? Então, se esses modelos, de fato, estão treinados e o treinamento eles têm, eles conseguem capturar essa ideia de contexto, de similaridade, né? Uma ideia de similaridade. A gente consegue identificar que quando eu busco, tá vendo? Quando eu pego esse modelo e, ó, modelo, pegue para mim, dentro do que você já conhece de vetor, os vetores que são mais próximos desse vec-new. E aí, quando ele me dá essa resposta do vec-new, o que é interessante é que, de fato, ele retorna, ó. O primeiro vetor que ele retornou foi o vetor, é, o woman, né? Então, bem, 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 bem interessante. Então, ou seja, de fato, aí é outra coisa interessante. A primeira conclusão é essa. Então, de fato, ele conseguiu apontar, né? Ele saiu movimentando nesse espaço. Então, eu fiz ele se movimentar nesse espaço, né? Praticamente saindo de... Talvez saindo aqui de garota, né? E andando um pouco, né? Saindo de mente, na verdade, saindo de mente. E andando a distância entre... Andando na direção, né? Que foi apontada aqui, ó. A direção e... Direção, sentido, distância e passo. Vamos mostrar em passo, né? E o passo e a diferença, né? De posicionamento, né? Diferença de posicionamento. E a diferença de posicionamento entre garota e boy. Quando eu pego essa diferença de posicionamento em garota e garoto e garota, né? Eu consigo adicionar essa diferença, essa distância entre menino e menina nesse espaço. E adiciono essa distância para homem. E aí, quando adiciono essa distância, eu acabo gerando uma nova posicionamento espacial. E aí, nesse novo posicionamento espacial, eu encontro realmente o ponto mais próximo que tem ali, nesse novo posicionamento, é a mulher. Então, assim, é um recurso, assim, bem poderoso, né? E, por outro lado, também é bem abstrato, né? E aí, uma coisa que é interessante também, ó, que é que nessa região que está homem, mulher, também tem garota, está próximo também, tem teenage girl, né? Adolescente, né? Lady, não, está perto de Lady. Então, ele aponta, de fato, para representações, né? Palavras bem parecidas. Então, acho que esse resultado é um resultado bem interessante nessa representação. Só para não ficar tão abstrato, eu abri aqui um recurso do Google, que eu não estou achando aqui no meio do meu computador, mas é um recurso chamado de projetor NLP. Deixa eu ver. TensorFlow. Projetor. TensorFlow. Acho que essa ferramenta aqui, eu abri mais cedo, está aqui. Então, essa ferramenta é interessante, porque ela ajuda a gente a compreender esse conceito, né? De embedding, de inventor, e representa, de fato, uma palavra. Estão conseguindo ver essa imagem aí, flutuando, girando aqui na tela? Eu não sei. Pronto. Então, é essa... É essa a... Posso dizer... É essa a... Digamos, uma visualização espacial. Essa aqui é uma visualização espacial. Aqui está no espaço 3D. Mas o que esses modelos fazem é justamente isso. Eles conseguem criar uma visualização, um espaço maior. No caso que a gente viu, é 300, né? Só que aqui, para poder simplificar a nossa visualização, a gente conseguiu plotar em um espaço... Em um espaço, como posso dizer, de três dimensões. Mas, de fato, o real está em um espaço... De mais dimensão, né? Ele está mostrando o nome das pessoas em cada bolinha dessa? Isso aqui é as palavras, né? Eu acho que eu consigo tirar aqui um componente 3. Aqui está no... Fiz um recorte. E aqui, ó... Aqui estão as palavras que aparecem geralmente próximas, em contexto parecido. Input, né? Optimal, devices, interface, tá vendo? Funcionalities. Então, ó... Então, todas as palavras... Stories, né? Storage. Se a gente partir para outra região do espaço... A gente tem aqui, ó... Deixa eu ver se... Vai ser um... Ó, Manuel, Christoph, Crowder. Professor? Oi. Early. Uma pergunta um pouquinho fora de contexto. Beleza. Mas... É... Eu tenho um texto... Em português, de preferência. Aham. E eu tenho um nome... Isso é um texto, vamos supor, de 300 páginas a 4. E eu tenho um nome de pessoas em cada posição de texto. E eu quero extrair o nome dessas pessoas. Aham. Pronto. Aquela primeira ferramenta que a gente fez uma brincadeirinha com... É o Space, né? Que é a... É... A biblioteca Space com o recurso de Name, Entity, Recognition. Uhum. O Space funcionou perfeitamente no texto em inglês. Aham? O português é um fracasso. Aham. Sim. Não há... Ele não detecta bem. Entendi. E o modelo treinado para o português, então, está ruim? Ah, já fizeram algumas atualizações, mas não é boa. Não é boa, né? É... Por trás do... O inglês, ele faz perfeito. Perfeito o inglês. Uhum. O que a gente pode fazer é treinar... Você tem uma base de dados grande ou uma base de dados pequena? Não. Isso é para resolver um problema de trabalho. Eu descobri que eu posso fazer script Python para ajudar dentro do Adobe InDesign. E aí eu tenho alguns problemas voltados à diagramação de livros, né? Que é uma das coisas que eu trabalho e é uma das coisas do meu projeto. O que é fazer um índice remissivo com o nome de pessoas. Uhum. Então, às vezes, o cliente quer o nome, quer esse índice no final do livro. Uhum. Com o nome da pessoa e as páginas onde esse nome aparece. Uhum. 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 O InDesign, ele faz isso, só que você tem que atribuir a cada nome num estilo de caracteres, né? Que aí eu posso formatar do jeito que eu quiser, mas eu tenho que atribuir. Só que hoje, para mim, fazer isso, eu teria que ir nome por nome e atribuir esse estilo a ele, para depois gerar o índice. A ideia é que eu pegasse esse texto todo do livro, passasse pela ferramenta de inteligência artificial para extrair todos os nomes e, com a lista dos nomes, eu consigo fazer isso melhor, né? Que aí eu consigo fazer, complementar isso, eu consigo fazer um script que procure o nome no texto e atribua o estilo. Sim. Acho que, de imediato, eu visualizo duas formas. Uma forma que dá mais trabalho, que você meio que faz a sua lista, a sua stop word list, né? Ou seja, seria a stop word ou não seria a stop word? A semelhante ideia de um stop word seria uma lista de nomes, só que ele daria realmente um pouco mais de trabalho, mas seria uma solução que você iria refinando e colocando nome de pessoas na medida que ele fosse falhando. Por outro lado, seria difícil identificar quando a falha, né? Isso aí que é o chato. Então, talvez o ponto de partida fosse encontrar uma lista de nomes de pessoas em português. e aí, assim, é realmente mais trabalhoso. Aí, um outro passo seria, de fato, tentar treinar o modelo Space. Já que você está conseguindo ter acesso a muitos livros, né? E você consegue acessar o conteúdo desses livros, consegue, né? Sim. Aí, era tentar fazer... É porque ele está dentro do InDesign. Eu queria um script, mas isso aí é outro passo, né? Mas, para testar, eu consigo ter o texto em um Word, enfim. Pronto. Em outro tipo de tiqueira, para poder fazer a busca. É, o que daria para fazer, a gente vai treinando isso. Pegar um modelo desse e ir treinando. Eu acredito que lá... Acho que o Space era open source, né? Deve ter como treinar. Até vou mostrar como treinar aqui também, esse Word2Vec. Então, ele tem que fazer um treinamento e ir pegando, colocando mais texto. Eu acredito que quando mais texto a gente tiver, melhor vai ficar esse modelo. Por outro lado, vai dar trabalho, né? O Space, a base do Space, em português, ele estava só na Small, né? Agora já está na Large, já. Mas, mesmo com isso, ele não dá uma resposta boa. Curioso, né? Essa semana eu vi outra maneira de fazer, um pouquinho mais complicado, com NLTK. NLTK, né? É, mas aí eu não consegui chegar no final, NLTK, ainda. Ele é um pouco mais complexo do que o Space, para poder fazer isso. Mas, se o resultado for bom, vai lá para o tempo. É. Aí você compartilha com a gente aí. Se tiver êxito nessa jornada aqui, é interessante esse problema. E, assim, acho que é realmente a gente ir treinando os modelos, para aí ficar melhor, né? Com o tempo. Provavelmente, assim como o pessoal em inglês, os pescadores são em inglês, né? Os pescadores fazem pesquisas em inglês, então eles vão montando a base de dados de forma que fique completa, né? Aí, em português, talvez as bases de dados realmente estejam grandes, mas não tão representativas, né? Porque, realmente, a quantidade, ela tem que ser representativa. Isso. Beleza? Mas é um problema interessante, um problema interessante. Vamos discutir aí, para a gente tentar encontrar soluções e tentar analisar também, né? Como é que poderia resolver e qual é a qualidade, né? De cada uma dessas possibilidades, desse caminho, assim. Pensei em fazer rejex também, mas é muito complexo. É, não, acho que rejex... Fazer um rejex para encontrar nome de gente é difícil demais. Acho que aí vai dar... Esse aí vai dar trabalho mesmo. Eu acho que é muito impossível. Acho que nem essa linha seria o Stop World, né? Deve ter uma base de dados, de nomes, de pessoas. Eu já vi no passado, assim, dicionário de nomes, né? Ah, dicionário de nomes. É, fazer um dicionário só com nomes... É, aí estava... O nome é que o brasileiro... É, aí, assim... Essa base teria que ser misturada, né? Em todas as línguas, porque brasileiro tem nome de tudo que é jeito, né? Inclusive, os nomes em inglês, escrito... Aportuguesado, né? Aportuguesado, né? É complexo. Aí teria que... Aí ia ter essa representação estatística aí e teria que melhorar com o tempo mesmo, porque tem cada nome. Por exemplo, o nome é Orivaldo, né? Hoje você sabe que existe Orivaldo, mas... É difícil, o nome mais raro, né? O meu também, né? Mas eu sei que tem. Encontrei até o feminino já. O meu também. O meu também tem masculino e feminino. O Valdelina, escrito com W, do mesmo jeito, ele se dá um noço. O Valdelina, é? É. É legal. A mãe é a Cris, né? Tem Cris na mão e mulher. Na época do Orkut, tem uma comunidade. Eu me chamo Cris, né? Sim. Eu conheci um colega da graduação que era Cris, né, também. Ah. Então, beleza, né? Vamos, vamos. Vamos avançando, mas é um problema interessante, Valdelina. Compartilhe aí com a gente o seu progresso ou dificuldades pra gente ir pensando junto também. É, mas quando você terminar, você mostra pro todo mundo. É. Beleza? Então, ficou claro essa ideia aí do que o modelo gera no final. Aqui tá no espaço agora do 2D, né? Que eu coloquei o 3. Vamos botar aqui e ele volta pro 3D. Aqui ele tem uma visualização desse 3D. Então, a nuvem de pontos realmente, tá vendo? Teoricamente, os pontos próximos são de significados próximos, né? Esse é o ideal que ele gera, né? O ideal que ele gera isso, né? Velocidade. Tá aqui e tem que tá do outro lado. Cristian, Armstrong, Armstrong, Mary. Olha os nomes aqui, ó. Apareceu o nome de professor aqui. Watson, Dragon. Opa, me chamaram. Tá vendo? Tá vendo aí, ó. O sobrenome de... Colocaram o Luciano na base, né? Tá aqui, ó. Estou por aí, estou por aí. Tá vendo, Valdelino? Se você fosse usar aqui, ó, essa base, já teria aqui vários sobrenomes. Sobrenome já numa região bem próxima, né? Beleza. Então, ficou clara essa ideia aqui, né? Alguma dúvida sobre essa representação? Ok, né? Pronto, então. Vamos em frente, então. Aqui tem outro testezinho rápido que eu fiz, só pra gente conseguir ter uma ideia. Ok, então, por exemplo, se eu comparar a palavra carro com outras palavras em português, né? Palavras parecidas, um pouco parecidas, né? E palavras assim que realmente não tem nada a ver, né? Por exemplo, carro e capitalismo, né? E até a outra aqui, ó. Socialismo. Deixa eu ver se ele vai me deixar. Socialismo. Deixa eu ver se ele deixou rodar já aqui. Já tá funcionando. Compartilhar com vocês, se vocês quiserem brincar depois. Dá pra gente brincar um pouco, hein? Agora, meio que ele tá meio travando aqui a máquina. Bom, ok. E aí? Olha que legal, tá vendo? Quando eu mostrei, comparei carro com minivan, né? Pareci, né? Carro com bicicleta já deu um valor menor, tá vendo? Carro com avião, ok. Também meio transporte, né? Carro com cereal. Mas já é bem... Carro e cereal são coisas realmente que aparecem juntas, assim, raramente. Aparece carro e cereal juntos, né? Então, aí já vê que a distância, de fato, ó. Já diminui bastante. Carro e capitalismo, né? Talvez nem tanto, né? Carro e socialismo. Também nem tão parecido assim, né? Então, assim, realmente tem um grupo de palavras que são realmente mais parecidas e outras palavras que a distância começa a crescer e aí começa a não fazer muito sentido, não. Aí uma coisa que eu também posso fazer, ó. Posso comparar duas palavras, né? Mas posso também perguntar, ó. Dado uma palavra, ou duas palavras, ou um conjunto de palavras, quais são as palavras mais parecidas que você tem aí, né? No seu modelo, né? Então, nesse modelo aqui, ó. As duas palavras mais parecidas com car e ford, foi essa palavra aqui, ó. Ford Fox, né? Um carro da Ford. Ele falou, né? Ford Fox. Dá até pra fazer uma brincadeira, né? Diga um carro da Ford. Ele já diz aqui, ó. Ford Fox. Carros, né? O rural de carros também está parecido. Veículo, ó. Que interessante, né? Veículo e carros apareceram bem próximos, né? Em termos de distância. Essas duas palavrinhas aqui, né? SUV também, ó. Apareceu aqui, ó. O Jeep. Apareceu também. Esse top 5. Coloca aqui um top... O arquivo do Colab precisa ser autorizado, viu, professor? Então, deixa eu compartilhar aqui a versão... Acho que eu consigo compartilhar... Desbloquear aqui, né? Vamos ver agora. Esse desbloqueou. Então, eu aumentei aqui pra 7. Deixa eu ver se ele rodou. Ó, ele botou outras marcas de carro, né? Outros nomes de carro, né? Mazda. Camaro, né? E o que é interessante também é que essas palavras de carro, elas têm que estar na base de dados, né? Na base, no corpus do meu documento treinado. E tem que aparecer, né? Com a frequência razoável, né? Que aqui é o contrário lá dos outros métodos. É interessante que, de fato, essa estratégia de gerar a representação da informação é as palavras, é as palavras que estão em torno dessa palavra-alvo, né? Dessa palavra que eu estou observando. Então, de fato, é... Onde eu busco aqui, ó, carro, se eu botasse só carro, por exemplo, que era só o top 5, top 7, carros. Vamos ver o que ele traz para a gente, ó. Veículo, né? Veículo é muito parecido. Carros, né? Quando você falar em carros, o que você quer que... É a mesma coisa se eu perguntar. Modelo, quando você falar em carros, o que é que você lembra? O que é que traz aí a sua mente? Ele fala, ó. Eu me lembro de veículo, me lembro de carros, SUV, SUV, minivan, truck, carro. Ó, interessante, ó. Tem carro singular e carro... Opa! Carro com C maiúscula e carro com C minuto, uma base de dados, né? Ele nem fez esse tratamento, né? Interessante também. Ele já faz o tratamento. Quando a gente usa, geralmente, os modelos anteriores, a gente faz esse tratamento. Mas aqui não. Deixa com C maiúscula, porque, geralmente, uma palavra com C maiúscula, né? Pode dar... Denominar nome próprio, né? Nome de pessoas, por exemplo, nome de lugares. Então, isso ajuda a identificar, realmente, destacar um pouco melhor, né? Aquela palavra, né? Aí, outra função interessante também, ó. Que tem aqui nesse modelo, né? Se eu perguntar para o modelo, modelo, eu te dou um conjunto de palavras e você vai me dizer qual é a palavra que não tem nada a ver, né? Então, eu te dou aqui um conjunto de palavras. Qual é a palavra que não tem nada a ver ou que é... Assim, está fora de contexto, né? E aí, ó. Falei fire, water, car, land, sea, air. Qual é a palavra que está fora de contexto? Ele me disse carro. Interessante. Então, assim, é realmente um poder de representação bem... Bem, bem... Digamos, bem forte, né? Bem, 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 bem poderoso. E pronto. Então, aqui era só para a gente ter uma ideia geral de... Do que é esse World2Vac, né? E até o poder. O que é que a gente pode fazer com esse World2Vac, né? Então, dá uma visão bem introdutória sobre essa tecnologia, né? Essa técnica de representação de palavras, beleza? Então, a visão geral é essa. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, a gente faz uma discussão e eu mostro rapidamente como treinar um modelo World2Vac usando o Gensin. É o nosso próximo assunto.